Olá pessoal, beleza? A Kaleo Gamer aqui com mais um vídeo pra vocês. Como vocês já viram no título, sim, vai ter NFT, como eu já fiz no último vídeo aqui do canal. A empresa NC Software vai ter jogos NFT. Antes de começar, mano, vai ser um vídeo bem rápido, né? Já deixa o like e se inscreve no canal. A gente tá aqui no site do Portal Bitcoin, eu separei aqui, deixa eu ver, o Portal Bitcoin. Separei esse Business Korea e uma outra notícia aqui do Lineage 2M. Bora lá falar primeiramente aqui do Portal Bitcoin, eu vou falar bem rápido, é um vídeo bem rápido, né? Empresa sul-coreana de games anuncia a entrada no mercado de jogos blockchain e ações disparam. As ações subiram aqui de 592.000, né? O won, deve ser o won, para 786.000 won no dia 11. Viu disparar no dia 11, só porque teve lá os anúncios de ganhos da empresa, né? Que eles fazem todos os trimestres, todos os semestres, todo trimestre, não sei agora qual o certo. Então, depois que o Yongju, que é o gerente diretor financeiro, anunciou que a Incesoft sim vai entrar no mercado de NFTs, aí subiu as ações e explodiu, mano. Em resumo, galera, tem uma coisa aqui que eu queria falar que não se sabe, não se sabe se é realmente todos os jogos ou se vai ser alguns. Mas tem uma declaração aqui, inclusive eu não falei isso no último vídeo. Afirmou, né? O Hong afirmou que planos para estender a tecnologia blockchain a todos os jogos desenvolvidos e distribuídos para a Incesoft. Ou seja, se eles estão falando que é todos os jogos, inclusive vai ter um token, eles estão criando aqui, a Incesoft planeja criar seu próprio token para recompensar os jogadores. Então, tanto Lineage, Lineage W, Lineage M, Blade & Soul, Guild Wars, todos os jogos vão ter o sistema blockchain. Eu falei no último vídeo que não se sabia ainda qual é, mas como está falando aqui nessa matéria que pode ser que sejam todos, né? Então, eu achava que não seria para o Lineage 2, mas muita gente estava falando que é para o Lineage 2, né? Tem aquele hype do nome, Lineage 2, então estou vendo aqui confirmar. São duas matérias que eu já li que falaram que vai ser para todos os jogos. Aí eles falam aqui, né? Que depois do Axie Infinity e o Mi4 abriram novas portas para o sistema de NFTs, a Incesoft já estava de olho. Outro site aqui, eu queria só destacar essa parte que ele fala dos jogos, que vão ser para todos os jogos. Aí tem uma parte aqui que ele fala, a Incesoft deixou claro que vai adotar o modelo Patreon usando a Incesoft, o token não fungível. O próprio jogo baseado em Lineage, é o Projeto TL que vai ser anunciado, já está em fase de lançamento para para 2022. Então, pode ser que também tenha, né? O Projeto TL pode ser, provavelmente, oferecerá. Então, todos os jogos, pode ser sim que tenha o sistema de NFT. É o que mostra, né? Um gráfico, só você pode botar no Google e você mesmo acompanhar, mano. Olha aqui, ó. Do dia 11, quando anunciaram, né? Subiu aqui, ó. Timba. Deu um salto ali para 786 mil won. E aqui uma última notícia, né? E sobre o lançamento do Lineage 2M global. E vai ser dia 2, né? Dia 2 agora de outubro, está bem pertinho. Se você quiser jogar, ter a sensação de jogar o jogo com ping bem menor, reduzido. Dia 2, Lineage 2M vai ser lançado. E o Brasil está no meio, viu? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Deixa o like se você gostou. Lembrando que daqui a pouco eu vou fazer live de Lineage 2M, inclusive, beleza? No servidor coreano. Deixa o like. Valeu e até a próxima. Tchau. Tchau. Obrigado.